Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dois filmes para compreender a invasão da Ucrânia pela Rússia, que era a antiga União Soviética. O primeiro filme é Crimes Ocultos, que tem Tom Herb no papel principal. E depois eu vou falar sobre o filme Sob a Sombra de Stalin, que conta a história do jornalista Garrett Jones. Ele chegou ao Brasil há dois ou três anos com o primeiro título de Mr. Jones. E agora, na plataforma da Netflix, ele foi substituído para Sob a Sombra de Stalin. Sob a Sombra de Stalin, tá bom? Antes eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e vamos ao vídeo para conhecer um pouco da história desses dois filmes. O primeiro filme, Crimes Ocultos, tem Tom Herb no papel principal. Ele faz o papel de Léo Demidov, que é um herói russo da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, no filme, ele é aquele cara que bota a bandeira depois dos combates de Berlim, que os russos tomaram Berlim enquanto os americanos estavam na frente italiana. Então ele é aquele cara que coloca a bandeira russa no alto do prédio mais alto de Berlim, simbolizando assim a queda de Berlim e da própria Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Chegar em casa, ele, na Rússia, ou União Soviética, ele é promovido e recebe uma alta patente dentro das Forças Armadas e do Serviço de Inteligência da antiga União Soviética. O filme se passa em 1953 e começa com um crime de assassinato. É morto um jovem de oito anos de idade, uma criança de oito anos de idade, que é filho do melhor amigo e compadre do Demidov. Esse melhor amigo, inclusive, tinha sido o cara que, junto com ele, subiu para colocar a bandeira e só não foi a colocar porque estava com os relógios que havia retirado de soldados mortos em combate. Mas a questão é essa, é morta essa criança e o Serviço de Inteligência da Rússia, o Ministério da Verdade da Rússia, estabelece o seguinte, a criança foi morta num acidente de trem. E o laudo consta isso, só que a família do menino disse que não, que ele foi assassinado, que lá também disse que o menino foi encontrado com as roupas, vestido por inteiro, e a mãe insiste em dizer que o filho foi encontrado nu e esfaqueado em vários pontos. Então, o que é que se depreende desse primeiro momento? É que as autoridades soviéticas, elas dizem que não pode haver assassinatos no paraíso. Então, a União Soviética, governada por Stalin, não admite a presença de assassinos porque, segundo o próprio grande líder, que é o Josef Stalin, o assassinato é uma doença capitalista, é uma coisa que só pode acontecer nos países capitalistas. Nos Estados Unidos, na própria Alemanha, que naquele momento estava dividida em dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista, apenas os países capitalistas poderiam ter crime de assassinato. Mas aí começam a acontecer vários crimes, e esse filme é inspirado em fatos reais. Então, o Demidov, ele se lança numa cruzada para encontrar a verdade sobre esses crimes e mostrar que existem, sim, assassinatos no paraíso, assassinatos na União Soviética. Que existe um assassino à solta e que vai continuar matando se os soviéticos continuarem com aquela história de grande líder, de que não existe, de que a coisa toda é uma doença do outro continente. O fato é que ele se junta com o Gary Oldman, que é outro personagem muito importante aí, é um general também russo. O papel do Gary Oldman é de um general que estava praticamente banido dos serviços militares russos e colocado para trabalhar exatamente na Ucrânia, que era considerado a periferia, o esgoto de Moscou. É para lá que eles mandavam presos políticos e esse camarada, que é interpretado pelo Gary Oldman, é colocado lá exatamente para monitorar esses presos, um lugar terrível de se viver. E é para lá também que o Demidov é mandado quando os seus superiores descobrem que ele está investigando a morte dessa criança. Esse fato, como eu disse, ele foi baseado em fatos reais e conta a história do serial killer ucraniano Rostov Ryber, que matou mais de 50 crianças. Posteriormente, ele foi preso e foi executado. Mas o filme foi impedido de ser visto na Rússia. Exatamente, o Ministério da Cultura Russo, na época, agora já, no ano de 2015, alegou que seria a distorção de fatos históricos com o objetivo de trazer a contaminação das inverdades ocidentais para dentro do país. Mas o outro filme que eu gostaria de recomendar hoje é o filme Sob a Sombra de Stalin. Conta a história do jornalista Garrett Jones. Garrett Jones foi um jornalista que, nos anos 30, duvidou de toda aquela propaganda positiva, de como a União Soviética se portava, trazendo os direitos sociais. Aquela história de comunismo e socialismo. O socialismo é a fase inicial do comunismo, onde o indivíduo começa a entender que tem que compartilhar os seus bens com aqueles que não têm. E o comunismo é o que torna todos os bens comuns. A pessoa, sob um regime, geralmente, tirânico, pelo menos até agora, tem sido. Não conheço nenhum regime comunista que não tenha sido comandado por tiranos. E ela é obrigada, então, a compartilhar e a dividir tudo aquilo que ela tem com aqueles que nada têm. Então, vira aquela bagunça, foi o que aconteceu na própria União Soviética, entre 1917 e 1989, com a queda do Muro de Berlim. Apenas dois ou três anos depois, a União Soviética ruiu, e surgiram várias repúblicas autônomas e independentes, a exemplo da Ucrânia, que a gente está falando agora, está sendo invadida pela União Soviética, com o objetivo de reanexá-la para reviver os grandes dias da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é o que o atual presidente russo, Vladimir Putin, quer fazer. Mas o filme Mr. Jones conta a história do Gary Jones. Ele foi até a Ucrânia, foi até a Sibéria, para mostrar a realidade trágica das vilas de agricultores e também dos campos de prisioneiros do Stalin. Quer dizer, todas aquelas pessoas que manifestavam opinião ou que, de algum modo, se interrelacionavam com pessoas do Ocidente ou que faziam críticas ao próprio regime, eram mandadas para os gula, que eram os campos de prisioneiros russos. Geralmente, esses campos eram ou na periferia de Moscou, quando eu digo periferia, não necessariamente nos bairros periféricos, mas nas cidades do entorno de Moscou, lugares bastante gelados, onde não havia aquecimento e, geralmente, esses presos políticos morriam de frio e de fome. Ou, então, mandados para as agrovilas da Ucrânia e obrigados a cultivar seus próprios alimentos. Só que, no período invernoso, era impossível esse cultivo e o grande líder ainda surrupiava, ainda usurpava a maior parte daquilo que era cultivado. Se eles não tinham cultivado uma quantidade considerável, eles tinham que dar tudo para o grande líder, para a União Soviética, e ficar em Senado, portanto, morrendo de fome e de frio. E na Ucrânia, foi nesse período que surgiu esse momento que a história da humanidade registra como o Holodomor, que é nada mais, nada menos do que a política de terror e fome praticada por Stalin para subverter todos ao seu comando e todos entenderem que ele seria o grande líder do mundo oriental, no caso lá da antiga União Soviética. Então, o Mr. Jones foi o primeiro jornalista no mundo a mostrar essa realidade através de suas reportagens, que ele começou a escrever através de fontes e depois ele foi até a própria União Soviética, a partir da Embaixada Americana, a partir da Embaixada Inglesa, começou a colher dados e visitar os Gulag, e visitar as agrovilas ucranianas e siberianas para mostrar essa trágica face do terror e da fome. E foi por ele que nós passamos a conhecer toda a realidade do que vivem os ucranianos e aquele povo ali que é massacrado pela Rússia há centenas de anos. Então, esses são os dois filmes que eu estou recomendando aqui para os nossos espectadores do canal. Tenho certeza que assistindo-os, você conseguirá compreender um pouco mais sobre esse drama que está sendo vivido agora pelos ucranianos e imposto de novo pelos russos. Eu ouvi aqui alguns jornalistas do Brasil, principalmente o jornalista Alexandre Garcia, dizer que o Vladimir Putin reagiu ao fato de que o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, teria colocado a OTAN praticamente nas fronteiras da Rússia. Quer dizer, mas a Ucrânia é um país livre, ele pode, se quiser, se associar à OTAN, se vincular a qualquer agrupamento. Ele não tem que pedir permissão ao Vladimir Putin. E, principalmente, que ele não estava colocando a OTAN e nenhum tipo de organização militar dentro das fronteiras da Rússia. Que eu saiba o que aconteceu foi o contrário. Então, não é a retórica que vai nos convencer de que a Ucrânia não está sendo invadida. Outra coisa que está se reiterando bastante nesse momento aqui é a divulgação de uma imagem negativa do presidente Volodymyr Zelensky. Ora, a imagem negativa tem que ser resolvida pelo próprio sistema jurídico do país, da Ucrânia. Não é nenhum país invadindo, quer dizer, é como se a Ucrânia, de repente, não tivesse autodeterminação para julgar os atos irregulares dos seus chefes políticos, dos elementos que venham a cometer crimes. Que, por enquanto, é apenas alegação da propaganda russa. E, como nós sabemos, a propaganda russa é invada de muitas mentiras. Aliás, o próprio Putin, nesse episódio da invasão da Ucrânia, tem praticado tantas mentiras que chega a doer na consciência de quem tem. Tony Rodrigues, Além da Notícia.